Oi gente, tudo bem? Como é que vão vocês? Boa noite, sejam bem-vindos para essa aula hoje, nós vamos falar sobre intoxicação por metais pesados, é uma alegria muito grande a gente poder acompanhar o processo de desenvolvimento do biomagnetismo, os pares especiais, observar que vocês estão estudando, estão gostando das aulas, então a gente veio hoje para que a gente tenha um assunto novo e também para a gente possa utilizar o biomagnetismo, é uma prevenção de doenças que podem ser causadas por um pouco do que a gente vai precisar. Então, para que a gente tenha, nós estamos no mundo, que a gente pode pagar, então eu vou saber que dá isso pessoal. Obrigado. Obrigada. 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 E aí E aí Para ajudar a fundamentar a técnica, divulgar a técnica do biomagnetismo Para ajudar também os biomagnetistas aqui Tenham essa linguagem do IPM, que eu acho que é interessante Porque todo mundo comenta que nós somos uma escola Com responsabilidade social, uma escola ética Nós temos os cursos livres, temos a pós-graduação Para compartilhar como conteúdo o biomagnetismo E as terapias magnéticas O desbloqueio emocional magnético O NPN, epigenética e bioenergética O DEM, falando em DEM Até que chega todo mundo aqui para a aula Gostaria de fazer um chamado especial Para todas as pessoas que têm alergias Intoxicações A gente falou na semana retrasada Sobre intoxicação alimentar Citamos um pouquinho das alergias Também nós falamos já aqui, né Sobre os protocolos de desintoxicação do biomagnetismo Como que nós entendemos a intoxicação As crises curativas ou sintomas de recuperação Pós-terapia Que está tudo guardadinho aí No YouTube Para que vocês possam assistir Então, hoje nós vamos falar Das intoxicações por metais pesados Que também pode entrar na questão de intolerância Gostaria de convidar todos Para participar do DEM Humanitário 19-30 Na quinta-feira Esse DEM Humanitário é o primeiro DEM de relaxamento direcionado A tratamento das intolerâncias Sejam elas alimentares De pessoas, de situações Nós estaremos iniciando Uma nova etapa do DEM Humanitário Não só para compensar as emoções Para compensar o nosso estresse do dia a dia Para estimular a paz A nossa paz e a paz do planeta Mas também agora a gente vai começar Então com um processo de tratamento Onde nós vamos tratar das nossas emoções Tratar dessas intolerâncias E entender o motivo Pelo qual nós rejeitamos uma parte de nós mesmos Então, 19h30 Na quinta-feira Aqui no YouTube da Parmagnético Convide seus amigos, familiares Este DEM que nós vamos aplicar Na quinta-feira Ele vai ficar salvo Porque também ele precisa ser repetido Então, nós temos todas as quintas-feiras Esse DEM ele é ao vivo Mas ele fica gravado também Porque se você quiser fazer Num outro momento Num outro dia E o DEM para tratamento Das intolerâncias alimentares Ou qualquer outra intolerância Precisa ser repetido por sete vezes Então é um processo E nós temos um intervalo de tempo Entre, né? Que pode ser 15 dias 10 dias, 20 dias Cada um vai selecionar E será a oportunização De um despertar da consciência E da própria Do próprio autoconhecimento E autocura Então, estou convidando vocês aqui E com certeza Vocês não vão se arrepender Vale a pena Vamos começar Eu acho que já está todo mundo aí, né? Vamos começar a falar Sobre as intoxicações Por metais pesados E a utilização do biomagnetismo medicinal Na desintoxicação, então Pode passar, então, um slide Para nós, Dai? Vamos lá O que são intoxicações Por metais pesados? Olha que interessante, né? Meu filho não está Está meio esquisito ali Como disse o peixinho, né? E é o efeito dos metais pesados Então, só de a gente olhar Essa imagem A gente pode perceber Que os metais pesados Devem causar Algumas alterações No nosso organismo E é sobre isso Que a gente vai conversar Também vamos falar Como que nós podemos Aplicar os imãs Na nossa casa Ou no consultório Dos biomagnetistas Para auxiliar-nos A manter O nosso corpo Bem otimizado Na desintoxicação E prevenir doenças Que são causadas Pelo acúmulo Dos metais pesados No corpo Então, os metais pesados A gente hoje, né? Entende pela própria poluição Que nós temos Pela quantidade De contato Que nós temos Com esses metais pesados É um tema De muita relevância Volta, dá aí um slide Por favor É um tema De muita relevância Fica no... Isso, segura aí Eu digo pra você passar Eu tô com a Dai aqui, né? Vocês viram? Então, vamos lá Esse tema Ele merece Cuidado e atenção O que acontece? Nós estamos em contato Com os metais pesados No nosso dia a dia Seja através Da nossa alimentação Na questão dos agrotóxicos Seja também No contato direto Maquiagem Desodorante Que contém alumínio Também nós temos Contato com os metais pesados Em algumas profissões Quem trabalha Com mineração O carvão Quem lembra Da história Do Brumadinho Onde a gente teve Uma avalanche De dejetos Que estava preso Nas barragens E essa avalanche Ela foi Direcionada Para a terra Então nós temos Água contaminada E os mares Os rios São os mais afetados Porque tudo Que vai da terra Acaba desembocando No mar e no rio E isso Então Gera Esse acúmulo Desses metais Pesados Esses elementos Químicos Que são Esses metais Pesados Eles são Extremamente Tóxicos Para os seres Vivos E essa toxidade Que eles Emitem Para nós Pode prejudicar Os nossos órgãos Principalmente Os órgãos De excreção De limpeza Onde que vai parar Esses metais pesados Onde que eles gostam De ficar armazenados Pulmão Estômago Nos rins E também Coração E no nosso cérebro Então hoje A gente Dentro das medicinas Integrativas Se fala muito Sobre a associação Dos metais pesados Com algumas síndromes Com o autismo Também Então a gente Até fez uma live Falando sobre A desintoxicação A importância Da desparasitação Da desintoxicação Por quê? Porque os metais pesados Gostam de ficar Também Além de estarem Armazenados Nos nossos órgãos Gostam de ficar Também Aprisionados Dentro dos parasitas Então Por isso que é muito Importante Pelo menos Uma vez por ano Se realizar Desparasitação Buscar A orientação De como Desparasitar Tem formas Naturais Tem formas Farmacológicas E depois da desparasitação Utilizar então Por indicação Os probióticos Prebióticos Ver com a nutricionista Como Equilibrar a flora intestinal Eu sempre digo Que Desparasitar É muito importante E aí tem gente Que fala Ah, mas é meu fígado Vou estragar o fígado Depois o fígado A gente cuida com os imãs Fiquem tranquilos Mas desparasitar É importante Porque Os parasitas Acumulam Metais pesados E eles liberam Toxinas No nosso Organismo Essas toxinas Geram doenças Que a gente até Poderia falar disso Num outro momento Porque eu Hoje Vou falar do acúmulo Dos metais pesados Nas nossas células E inclusive Queria dizer pra vocês Que existem muitos estudos Que demonstram Que os metais pesados Podem estar relacionados Com Alterações No nosso DNA Com o câncer Principalmente Então fiquem ligados Aqui Vamos estudar Gatia Adri Ó Que mais que a gente Pode falar Dos metais pesados Que apesar De nós termos Sistemas De desintoxicação De excreção As nossas vias Naturais Que é o pulmão O fígado A nossa pele Também nós temos Os rins Falta aí A pele Os rins O fígado Os pulmões E as lágrimas Que são as nossas Mucosas Então nós temos Vias de desintoxicação Naturais Porém Os metais Eles Essas vias Têm dificuldade De eliminar Esses metais Então Quais são os metais Mais perigosos Para o nosso organismo O chumbo O mercúrio O cadmio O cromo O arsênio E o manganês Esses são os metais Que mais Não que não existam outros Existem Mas esses são os que mais Podem causar dano Para os seres humanos Pode passar daí Agora sim Agora A gente vai falar Um pouquinho Sobre A utilidade Desses metais Porque nós temos metais No nosso corpo Vários metais Dentro de uma margem Equilibrada Esses metais Não causam problema Então nós temos ali O ferro O zingo O manganês O problema É que quando Esses metais Ultrapassam O seu limite Ideal Então eles se tornam Tóxicos E isso Não é só para os metais É para tudo Tudo que é em excesso Intoxica Então Na maioria dos casos Os metais Metais pesados A princípio Quando a gente Começa o processo Da acumulação Dos metais pesados No corpo Não tem sintoma nenhum E esse que é o problema Que quando a pessoa Vai ter um sintoma É porque O tecido A célula Já está Cheia Desses metais pesados E isso É o que causa Então As doenças Crônicas Que a gente vai ver Daqui a pouquinho Degenerativas Quando a gente Tem Um Uma intoxicação Aguda De metais pesados Como pode ter Acontecido Por exemplo Com os moradores Lá de Brumadinho Com os animais Também Que eles também Se intoxicam Lá em Minas Gerais Então Nesses momentos A gente pode ter Sintomas Pode passar Daí Nós vamos ter sintomas Agudos No caso Que a gente pode falar Oi passa o outro Daí Que eu fui falar É antecipado Aqui Ou mais sintomas Não Pode voltar Aí mesmo Obrigada Esses sintomas Quando eles são agudos Nós temos lá A febre Nós temos A dor de estômago A dor de cabeça Nós temos Irritabilidade Nós podemos ter Disfunção Como diarreia Também Esses seriam Sintomas agudos De uma baita Eu juntei muito Metal pesado Num curto espaço De tempo Então o meu corpo Ele já reage Aquilo Seria um envenenamento Mas Isso é Raro da gente ver Porque as pessoas E o poder público Também cuida Para que a gente Não tenha Esses metais pesados Soltos por aí Então Onde que a gente Pode se intoxicar Com esses metais pesados Agora volta Para o anterior Daí por favor A gente pode Se intoxicar Desses metais pesados Cada metal Vai ter a sua Origem de intoxicação Então nós temos O chumbo E ali no chumbo Nós temos Pilhas Canos de água Tinta Gasolina A gasolina Também tem chumbo Na sua composição Então Profissionais Que trabalham Com essas pilhas Que deveriam Ser bem descartadas Com Gasolina Tinta As pessoas Que trabalham Em lojas De cano de PVC Ou encanadores Precisam ter Mais cuidado Porque podem Ser mais Suscetíveis Ao contato Com o chumbo E aí Então A gente Vê que Quando tem Esse contato Com o chumbo Durante muito tempo Porque ele é Cumulativo No corpo Como eu falei Se pode ter Mais sintomas O arsênio Então também Tem arsênio Nas tintas E não esquecer Aqui que nós Temos esmalte Tem tinta No esmalte Dória Esmalte De parede Tudo Vai precisar De tinta Ou vai precisar De arsênio Corantes Remédios Sabonetes Fertilizantes Pesticidas Então Isso que vai Na lavoura Para matar As pragas Também Nós vamos ter Ali Um acúmulo De arsênio Então Quando a gente Tem contato Direto Nós podemos Ter Uma chance Maior De estar Acumulando Esses metais Pesados E aí também Nós temos A possibilidade De água Dos poços E dos rios Estarem intoxicadas Com o arsênio Por conta da lavoura Muitas vezes Eles passam Com os aviões Ou jogam O veneno Ali Lavam Que é proibido Mas descartam Lavam As embalagens Dos pesticidas Na água E isso vai Passando Para o solo Vai contaminando O solo Até chegar No poço E daí Muitas vezes A pessoa Tem um poço Contaminado Então tem que Tomar muito cuidado E por isso Que nós precisamos Também ficar atentos Ao poder público Solicitando Que eles nos ajudem Então Nessa Nessa vigilância Para que isso Não aconteça Também nós temos O cromo O cromo É o metal pesado Que está presente No inox No cimento No papel Na borrada Então não pode Comer papel Na borracha E aí tem o sapato Tem os sapateiros Que são mais suscetíveis Então Ao acúmulo de cromo No organismo Ele entra no organismo Através do contato Via Na pele Na pele Inalação de gases Ingestão de alimentos E água contaminada E ao longo prazo E ao longo prazo Ele pode gerar problemas Tanto no fígado Como nos rins No sistema circulatório E na pele Então O cromo É algo Bem danoso Né? Cárnio Está presente Em todos os tipos De solo Também está presente Nas pedras Olha que interessante Né? Bate pedra Faz sopa de pedra Não pode, né? Assim como Também no carvão E aí Nós temos a questão Dos mineradores E não Só dos mineradores Quando a gente fala No carvão Tem alguns estudos Que falam Que a gente precisa Evitar Todo mundo sabe disso Evitar o fumo O cigarro Por quê? Porque o cigarro Possui carvão também Ele também tem uma queima Ali Então Facilita O contato Do cadmio Com o pulmão E o pulmão É um órgão alvo Então Nesse caso Então E também Porque nós temos ali Como ter a inalação Também nós temos Nos fertilizantes Minerais Nós temos Nas pilhas E no plástico Então aí A gente vai encontrar O carne O boro O boro Então É utilizado Na indústria cerâmica Para fazer Os pratos As xícaras As louças Em si O plástico As tintas Nos pesticidas Também Combustíveis Também E esse elemento É utilizado Também No contraste De raio-x Então às vezes Precisa o paciente Tomar um contraste Para fazer um exame Ali também Vai ter o boro Lembrem que Esses metais pesados Em pequenas quantidades Eles não vão causar sintomas Os sintomas São subclínicos Silenciosos Pode passar aí Vai Obrigada E aí Opa Volta Volta um Aí Bom Quando nós temos Os metais pesados Já Num grande acúmulo No organismo Quando nós temos Muito metal pesado Quando estamos intoxicados E para saber isso Como faz Então existem exames Existe É o exame do fio de cabelo Também existe o exame Que a gente pode fazer Que é o mineralograma Que ele é feito Através de um equipamento No consultório médico mesmo Que emite uma radiação Uma luz E em segundos Já sai o resultado Da intoxicação Também Pode Fazer o exame De sangue De urina Buscando Esses metais pesados A quantidade deles Então também A gente consegue aferir Se a pessoa tem ou não Intoxicação por metais pesados Outra forma de aferição Se a pessoa tem ou não Metais pesados Em acúmulo no corpo humano Mesmo que ela esteja Assintomática Que ela está acumulando E é no rastreio Do biomagnetismo A gente consegue Através da técnica Do exame físico Do biomagnetismo Que nós chamamos De rastreio Nós conseguimos aferir Os lugares do corpo humano A gente faz uma checagem De cada ponto anatômico Para buscar as disfunções Bioelétricas E muitas vezes Nós encontramos Os pares biomagnéticos Relacionados Com intoxicações De metais pesados Então a gente vai lá Aplica os ímãs Para tratar esses lugares E otimizar ali A excreção Desses metais pesados Pela medicina convencional Também existem tratamentos Para a eliminação De metais pesados Mas são extremamente caros E quase indisponível E também são tratamentos Muito longos Que são com medicação injetável Também tem os estímulos Dos antioxidantes Para ajudar a célula A desintoxicar A desparasitação Mas nós temos Nós biomagnetistas Que utilizamos o biomagnetismo Então para encontrar Esse acúmulo De metais pesados Se existem E nós vamos estimular O organismo A excretá-lo Através Dos próprios ímãs Então Quando a gente fala Em sintoma Aqui Nesse momento Não são os sintomas agudos Que eu citei antes Esses sintomas aqui São os sintomas crônicos Ou seja A pessoa já está intoxicada Já está com o acúmulo Além da quantidade Que o corpo consegue Gerir Então para o chumbo Anemia Doenças renais Disfunção reprodutiva Perturbações neurológicas Como atraso mental Alterações de comportamento No mercúrio Tremores Fadiga Depressão Perda de memória Irritabilidade Paralisia cerebral Cegueira Surdez Nas gestantes Ali a gente vê O excesso do mercúrio Podendo afetar O feto Também Principalmente Nas primeiras semanas De gravidez E aí Essa toxicidade Pode inclusive Levar a aborto Ou A uma deformação Congênica Também nós temos O cadmio Interfere no funcionamento Dos rins Pulmões Dos ossos Podendo até Causar o câncer Então o que é interessante A gente entender A forma A origem Que a gente viu Anteriormente Aqui Por onde que a gente Se intoxica Principalmente Se nós biomagnetistas Encontrarmos Os pares biomagnéticos De intoxicação No nosso rastreamento Então buscar Conversar com a pessoa Para ver Onde ela está Se intoxicando Por quê? Porque é Imprescindível Que ela Se ela não consegue Sair daquele ambiente Que está intoxicando Ela Que ela utiliza Então Os EPIs Que a gente fala Que são as proteções Luva Máscara Roupa apropriada Para que aquele Metal pesado Não adentre No organismo Máscara No caso Dos mineradores E assim por diante Então Ter essa atenção Principalmente Quando aparecem Os pares No rastreio E mesmo Que não apareçam Os pares no rastreio Eu posso Fazer Protocolos Utilizar protocolos De desintoxicação Então se eu trabalho Num lugar Onde eu Manuseio pilha Para descarte Ou mexo Com equipamento Eletrônico Que eu tenho que tirar Colocar pilha Se eu trabalho Com Solda Com Pintura Manicures Que trabalham Com esmaltação É importante Uma vez Por mês Aplicar o protocolo De desintoxicação E esse eu vou falar Para vocês Depois Não saem daqui Fiquem comigo Que depois Eu vou mostrar Para vocês Vocês podem Adquirir os ímãs E aplicar em casa Ou Buscar um biomagnetista Para que ele aplique Esse protocolo Para vocês Certo? E é importante O rastreamento Do corpo humano Também Porque no rastreamento A gente também percebe Se aquele Metal Que a pessoa Tem contato Já está Acumulado Além da quantidade Que seria Ideal Para o corpo Ou Ideal Não sei se seria Esse o termo Mas que o nosso Organismo consegue Ficar em homeostase Ficar em saúde Mesmo com a presença Daquele metal Também nós temos Aí o manganês Então Que causa Intoxidade Irritabilidade Problemas de memória Insônia Dificuldade de concentração Anorexia Diminuição Da libido Alucinação Delírios E comportamentos Compulsivos Também nós temos Por último Aqui né O bário Que ele não Ele não Chega a provocar O câncer Mas resulta Em sintomas Opa Não chega a provocar O câncer Mas resulta Em sintomas Incômodos E aumento De pressão arterial Mas ele é um agente Pro-oncogênico Que a gente diz Ele está relacionado Com o câncer Mas ele não é O gerador em si O promotor Muito bem Pode passar Se alguém tiver Alguma pergunta Fiquem bem à vontade E vamos lá O que mais Que nós temos aqui Como o biomagnetismo Pode nos ajudar Então Primeira coisa Ideal Sempre Nunca nós vamos Descartar Como biomagnetistas O rastreamento Completo Do organismo Então Também Como biomagnetistas Nós temos Que nos atentar Quando aparece No nosso rastreio Pares biomagnéticos Que estão relacionados Com o suporte De parasitas Quando aparece Muitos pares biomagnéticos De parasitas A pessoa tem Uma tendência maior A ter acúmulo De metais pesados Por isso Por isso que eu falei Logo no comecinho Que os parasitas São um reservatório Um depósito Desses metais Pesados No nosso corpo E falei Da importância Da desparasitação Então nós temos Também Dentro do biomagnetismo Medicinal Esses pares biomagnéticos Relacionados com parasitas E quando a gente faz O tratamento Desses pares biomagnéticos Dá condições Para que o organismo Também Se equilibre E que o próprio Sistema imunológico Dê fim A essa população De parasitas Que a gente não quer A gente tem parasitas Que a gente precisa No nosso corpo Que é o da nossa Microbiota natural Mas nem Todos os parasitas A gente vai querer Então nós temos Aí Um par Que ele é um par Especial Para intoxicação De arsênico Esse parzinho Então É ponta do pâncreas Com rinho esquerdo Então Se a pessoa Tem contato Com Agentes Intoxicantes Essa pessoa Deveria Aplicar Pelo menos Ponta do pâncreas Com rinho esquerdo Como tá na imagem Aqui Uma vez por mês E deixar lá Esse parzinho De imãs Impactado Lembrando que aqui É uma foto Então se você tá vendo Vermelho Preto tá na pele Se você está vendo Preto Vermelho Tá na pele E você vai deixar Esses imãs Impactados No organismo Por cerca de 30 minutos Então Deixa o imã Depois Daqui 30 dias Você utiliza de novo Isso vai auxiliar O seu organismo A não reter Não fazer O acúmulo De toxicidade Por arsênico Próximo parzinho Que a gente precisa Ficar atento Então são os pares Justamente Dos metais pesados Então aqui nós temos Colo Descendente Com fígado Não 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 são esses pares Não Eu errei aqui Deixe-me Citar Para vocês E aí Pode tirar Esse daqui Que depois a gente Tira uma fotinho E encaminha direitinho É Esse era Do slide Passado Tá Então Perdão Perdão Para metais pesados É corpo Do pâncreas Com cauda Do pâncreas Cabeça Do pâncreas Com fígado E aí a gente Deixa pra vocês Um Lá no Instagram Do Instituto Pai Magnético Vamos fazer uma tabelinha Com os pares E A classificação Deles ali Para metais pesados No geral Corpo do pâncreas Com cauda Do pâncreas Cabeça Do pâncreas Com fígado E aí nós temos Um outro parzinho Que eu tinha colocado De auxiliar Que é orelha Orelha Por quê? Porque orelha Orelha Além de ser Um desintoxicante Geral Aquele que a gente Falou No mês passado Que ele Ajuda Na desintoxicação Do organismo Também Ele além disso Ele ainda Ajuda No equilíbrio Emocional Então eu deixei O parzinho Orelha Com orelha Esses São os pares Biomagnéticos Então Que o doutor Isaac Góes Duran Encontrou E deixou Protocolado Para o rastreio Do biomagnetismo São pares Especiais Ah E agora eles vieram Pronto Obrigada Dai São pares Especiais Então Corpo do pâncreas Com cauda Do pâncreas Cabeça Do pâncreas Com fígado E E aí eu coloquei Também os parzinhos De metalóides Aqui né Porque a gente tem O molibdênio A gente tem O bromo A gente tem O boro A gente tem Outros metais Que também são Cumulativos E causam Intoxicações Mas aqui Fígado com rim E ele Esse parzinho Ele ajuda Muito Na desintoxicação Daquelas pessoas Que tem Panela de teflon Em casa Que Raspa um pouquinho E pode acumular Esses Metais Pesados E também Os metalóides E também Nesse parzinho O doutor Goiz Falava muito Sobre a questão De quando a gente Usa muito Batidas No liquidificador As frutas Batidas No liquidificador Elas são altamente Tóxicas Para o fígado Então é o seu par Também Que quem toma O shot De manhã Deve aplicar No organismo Pelo menos Uma vez A cada 15 dias E aqui tem Uma pergunta Da Sandra Este par Para doenças Priônicas Pode falar Sobre ele O que pensar Quando encontramos O par De doença Priônica Então Vou falar Sobre esse parzinho Até Pensei nele Mas ele não Cabe aqui Sandra Nós vamos Falar sobre ele Numa aula Especial Não que ele Não possa Estar relacionado Com o acúmulo De mercúrio Que também É um metal Pesado Mas vou Deixar Essa perguntinha Para a gente Estudar Profundamente E também Para que a gente Possa citar Ao público Aberto ao público Porque tem Particularidades Do biomagnetismo Que eu prefiro Manter Dentro Do grupo Dos biomagnetistas Porque é uma linguagem Que nós vamos Entender muito bem E muitas vezes Se a gente Fala abertamente Aqui As pessoas Não vão entender Porque deveria ter Uma base Por detrás Então esse parzinho Guarda ele na manga Sandra Essa pergunta Eu vou responder Mas não vai ser Por hora Tá bom? Obrigada pela pergunta Mas não deu Perfeito Então Eu queria deixar Um protocolo Um protocolo De pares De imãs Para que a gente Possa Nesse caso A gente queira Adquirir esses imãs Para aplicar O protocolo Eu trabalho Na lavoura Eu trabalho Na mineradora Eu trabalho Lá no garimpo Eu preciso Ajudar o meu corpo A não manter Esses metais pesados Então tem um protocolo Que eu posso utilizar Uma vez por mês Para que O meu corpo Ele consiga Escretar Os metais pesados E a gente até Tem alguns estudos Do alumínio Na pós-graduação Onde a gente vê Que esses pares São sim Eficientes Quando a gente fala Na desintoxicação A gente vê isso Nos exames Então Você consegue Colocar o protocolo Daizinha no próximo Depois desse Isso Então Esse é um protocolo De desintoxicação De vias de excreção Nós temos ali Se a gente Perceber o pâncreas É um órgão Que tende A acumulação De metais pesados A gente vê Que muitas pessoas Que desenvolvem Câncer Trabalham na lavoura Com pesticidas Em mineradoras Lugares de carvão Também E aí Vai direcionar Para o pulmão Mas Então Aquele órgão Alvo Que é o pâncreas Então ali A gente tem Os imãs No pâncreas Nós temos os imãs No fígado Nós temos os imãs Nos rins E nos imãs Nos pulmões Então eu coloquei Aqui Que a gente pode Adquirir Lá no site Da Parmagnético A gente pode Adquirir 12 unidades Desse imã Pequeno Para que a gente Possa aplicar Na região Posterior Do tórax Na altura Dos nossos pulmões Então a gente Vai pegar Como uma linha Ali Nossa escápula Sabe quando a gente Está com Um gasgado E alguém Vai lá E tu 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 Bate nas nossas costas Bem nessa região A gente vai colocar Os imãs pequenos Do lado Direito Do lado direito Nós vamos aplicar O preto Na pele Que a gente Está aí vendo A imagem Dos pontinhos Vermelhos Do lado Esquerdo Nós vamos aplicar O vermelho Na pele E a gente Está vendo Na fotinho Preto Ali nos pulmões Então nós vamos aplicar 12 imãs 6 pretos Na pele Do lado direito Do pulmão No pulmão direito 6 imãs vermelhos Na pele No pulmão Esquerdo Logo abaixo Do pulmão Se a gente Encostar O nosso cotovelo Aqui Nessa linha Aqui Aqui atrás Nós temos o rim Então nós vamos aplicar Ali Na parte De dentro Das costas O imã vermelho E na parte lateral O preto Na pele Então Aplicamos Pâncreas Pâncreas Aqui do lado Do umbigo Fígado Fígado Abaixo Da mama Pulmões E rins Então se a gente Olhar A gente vai ter Os pares De desintoxicação Aqui Dessas regiões E esse protocolo Ele pode Ser aplicado Pela manicure Que trabalha Com esmaltação Para quem é um pintor Para quem trabalha Com solda Para quem trabalha Lá Vende carvão Manipula carvão Para quem manipula Pesticidas Para quem trabalha Em postos de gasolina Ou outros Combustíveis também Porque daí tem Outros metais pesados Envolvidos Para quem trabalha Na lavoura Ou então tem Uma estufa De moranguinho Uma estufa De alface E precisa usar Os agrotóxicos E os pesticidas Então Além de toda Proteção De EPI Que a gente fala A máscara A luva A roupa adequada Não custa Não custa aplicar Uma vez por mês Os imãs no corpo Deixa lá O imãzinho Aplicadinho Tenha ele em casa Como um protocolo De desintoxicação Também Já é Um problema Da parte neuronal Já é um problema Psicoemocional Já é Um problema crônico Degenerativo Um problema arterial A gente viu ali Que o coração Sofre bastante Tanto na parte Cardiovascular Como também Na parte de pressão Então não custa O biomagnetista Checar Se o paciente Não precisa utilizar Esse protocolo Quantas vezes Que ele precisa utilizar E aí Nesse caso O terapeuta O biomagnetista Vai indicar Olha Você vai usar Esse protocolo Um dia sim Um dia não Todos os dias Durante dez dias Um dia sim Um dia não A cada cinco dias Porque daí Ele tem como Pela bioenergética Fazer Essa checagem Ele vai fazer a indicação Mas Aquele parque Saiu no rastreio Se assim O organismo Validar Então com seis Unidades de imãs Médios Que é o que a gente Vai precisar Para pâncreas Fígado Olha É oito Abre contou errado Dois Quatro Seis Oito Daí aumenta Dois aí E doze Unidades de imãs Pequenas A gente consegue Então Aplicar o protocolo De desintoxicação E pode Ainda Aplicar Aquele parzinho Ali Que eu citei Antes Que são Fígado Com rim Direito E Também o outro Calda do Corpo do pâncreas Com calda do pâncreas Certo? O que é que nós Temos de perguntas Que é que vocês Querem conversar Comigo Sobre Essa questão Vamos lá Não dei boa noite Para ninguém Hoje né Minha Nossa senhora Cada tipo De metal Pesado É usado Um par De imãs Então Patrícia Boa sua Pergunta Sobe Um pouquinho Daí No slide Anterior Por gentileza A gente vai ver aqui Que nós temos Vários pares Vários né Não são tantos Mas nós temos Alguns pares Biomagnéticos Que estão relacionados Com a intoxicação Patrícia E aí Cada organismo Vai necessitar Do seu Aquele protocolo Que eu passei ali É para ajudar As vias de excreção Aquele protocolo Pode ser utilizado Sempre Esse daqui Pode também Então eu posso Selecionar Aquele Aquela possibilidade Que eu tenho De intoxicação Por exemplo Mercúrio Chumbo Então eu vou utilizar Junto com aquele protocolo Ou sozinho Esse par aqui Cabeça do pâncreas Com fígado Se a minha possibilidade De intoxicação Ela é Geral né Que é A questão do pâncreas Ali ele é o que assume mais Ele é um par de suporte Então o corpo do pâncreas Com cauda do pâncreas Vai servir para qualquer Outro metal pesado E também Para esses aqui Mercúrio Chumbo Alumínio Esses também São Abrange né Esse Que o par cauda do pâncreas Com ponta do pâncreas E aí se for um metalóide Mas na bioenergética A gente consegue Definir isso Sandra Se não Não tenho a bioenergética Sou paciente Tenho contato com mercúrio Tenho contato com chumbo Tenho contato com arsênio Então já vou aplicar O parzinho direcionado Quero prevenção Para que no meu corpo Não acumule esses pares O protocolo que eu passei ali Vai servir Muito bem Não só vai servir Para desintoxicação De metais pesados Vai servir também Para otimizar As funções Daqueles órgãos Sejam os rins Seja o pâncreas Seja o fígado Seja o pulmão E esses órgãos São vitais Na desintoxicação Tudo bem Qualquer dúvida Pode perguntar Ah Lila Beto Boa noite Como é que você está aí Beto Muito frio na sua terra Não né Está calor Frio Aqui Aí não está frio não Johnny Boa noite Johnny O áudio está Robotizado Para mim É mesmo Beto Melhorou depois Não estou ouvindo Falhando Poxa Que coisa né O tempo de permanência Dos imãs Seria o mesmo Para toda intoxicação Por metais pesados Betine Aguiar Obrigada Eder né Perdão Obrigada pela pergunta Vamos lá E eu vi que você Massa o terapeuta Interessante Deve ser Terapeuta também De outras áreas Mas vamos lá O tempo de permanência Dos imãs Quando a gente fala De pares especiais Assim Principalmente esses Que no fundo No fundo Se a gente for estudar ele bem Ele está lá na magnetoterapia Nós vamos deixar em torno De 30 minutos Se eu conheço Algum teste Cinesiológico Éder De resposta energética Seja o teste Seja o teste próprio Para os biomagnetistas Que é o fenômeno Do encurtamento Do hemicorpo direito Ou Não é esse Que eu conheço Eu conheço O teste De Oning Teste Eu conheço A radiônica A radiestesia Eu posso Eu posso Eu posso Checar Por essas Ferramentas De De aferição Qual é o tempo Ideal Para aquele organismo O interessante Dos imãs Éder É que Quando eu aplico Sobre pares biomagnéticos E aquele par Despolarizou Então Aquele imã Ali vai ficar Enfeitando o corpo Claro A gente vai ter O contato Com o campo Magnético Não é ideal Que a gente passe 10 anos Com os imãs No corpo Né Porque aí A gente Pode ter Alguma reação Do campo Eletromagnético Mesmo Mas Se eu Ficar 30 minutos 40 minutos 50 minutos Não vai danificar O meu organismo Também eu não Vou utilizar isso Todos os dias No mesmo lugar E E se eu deixar Menos tempo Bom Se for para Desintoxicação Vai ser menos efetivo Mas aí eu vou Aplicar mais vezes Então uma média De 30 minutos Se eu Tenho uma ferramenta Vou voltar a falar Né De aferição Bioenergética Então eu vou Checar o organismo Para aquele corpo Por quantos dias Quantos minutos Qual é o intervalo A gente consegue Como biomagnetistas Saber disso tudo E aí a gente Dá a indicação Para aquele organismo Em específico Então eu estou falando Um pouco geral Por isso que eu falei Meia hora Para deixar o protocolo Mas Se a gente Buscar o biomagnetista Ele vai dar Minucioso Muito bem Mais alguma pergunta Olha Simone Tudo bem Como é que vai você Muito bom Compartilhar Ensinamentos E lembrando que O que a gente Traz aqui De conteúdo É aquilo que Vocês solicitam Então o conteúdo Que vocês precisarem Às vezes Eu não consigo Montar uma aula De um dia Para a noite Então às vezes Eu tenho que me preparar Às vezes Que nem a pergunta Da Sandra Ali do par De doença priônica Ali a gente Vou precisar estudar Bem direitinho A melhor forma De apresentar isso Para os pacientes Para quem assiste Que não é biomagnetista Para quem entenda A linguagem E não interprete Equivocadamente A nossa atividade Como biomagnetistas No nosso rastreio Então Mas eu fico muito feliz De compartilhar Ensinamento com todos Sempre Quem mais Que está aqui Então no Youtube Ai Patrícia Que saudade Então amanhã Dai vai liberar Os protocolos Dos pares No Telegram Lá no canal Para todo mundo Obrigada Dai Mais alguma dúvida Alguma pergunta Que é que vocês precisam Estou aqui Para ajudar Não esqueçam Pessoal Se vocês entraram Agora no final Da live Não esqueçam De compartilhar A gente vai publicar Nas mídias Não esqueçam Que na quinta-feira Noite 19h30 A gente vai estar Lançando Um DEM De relaxamento Para tratamento De transtornos Alimentares De intolerâncias Alimentares Mas não só Intolerâncias Alimentares E pode ser Outra intolerância A pessoas A situações Algo Não tem problema Vamos Através De um Desbloqueio Emocional Magnético De relaxamento Direcionado Não para relaxar Para compensar Não Isso a gente Estava fazendo Até agora A gente vai Entrar numa Nova modalidade Lembrando Lembrando que Para Esse DEM De relaxamento De tratamento É necessário A continuidade Do Da aplicação Do DEM E ele vai ficar Gravado É gratuito Vai ficar aqui No YouTube Para quem quiser Pelo menos Sete vezes E aí Com o intervalo De 10 dias 15 dias Ou 20 dias Marca no calendário Faz direitinho O trabalho E depois Por favor Retornem E nos contem Como que foi A sua experiência O que é que você conseguiu Se autoconhecer E se autocurar Porque ele é um DEM Onde a gente vai falar Conosco mesmo É um processo De autoconhecimento Autodescobrimento E autocura Então compartilhem Vamos nos ajudar Queria falar Para vocês uma coisa Sobre os metais pesados Que eu esqueci Vocês sabiam Que muitas pessoas Não conseguem Diminuir o peso E emagrecer Porque tem um acúmulo De metais pesados No corpo Então é interessante Utilizar esse protocolo Também para quem Quer emagrecer Então ele vai ajudar As vias de excreção Logicamente vai ajudar Emagrecer E vai ajudar A tirar os metais pesados Colocamos aqui Para todos Para convidar Nós temos cursos abertos O desbloqueio emocional Magnético Em agosto A bioenergética avançada Me perguntaram O que a gente estuda Na bioenergética Na bioenergética avançada A gente vai tratar E aprender a lidar Com comandos Comandos de bioenergética Então quem assiste O DEM de relaxamento Nós temos lá Comandos de bioenergética Para frequências Para florais De hologramas Hologramas a gente tem sempre Frequências e florais Só os terapeutas Que tem o curso Da bioenergética avançada Então nós vamos atuar Ali com frequências De vibrações energéticas Da homeopatia Dos florais Dos óleos essenciais E nós vamos estimular O organismo Para que ele produza A sua própria homeopatia Seu próprio óleo essencial Seu próprio floral E também como inserir Estímulos e comandos De bioenergética Para que o organismo Possa produzir O seu triptofano A sua serotonina Também temos os códigos De grabovoi Então E os hologramas Que a gente não pode Deixar de falar Então o curso de bioenergética Ele traz ferramentas Para quem é maçoterapeuta Que nem o Eder ali Eder É incrível O que você vai poder ajudar E atuar Se você não for Biomagnetista também já Com os seus Clientes Pacientes Não sei como você fala Também nós temos O curso do desbloqueio Emocional avançado E junto vai estar A bioenergética Porque é uma ferramenta De ressignificação Eu sempre falo Que é igual Romeu e Julieta Não pode andar separado E tem o NPM Que está aberto a todos Ah Adri Estou confuso O lado direito Do corpo É mais comum Que seja alcalino E o esquerdo ácido Sim Beto Você está Super certo Você não inverteu A ordem O que acontece O nosso organismo Assim como o planeta Terra O doutor Boyce Fala que a gente É um holograma Do planeta Terra Você sabe que Quando a gente pega O planeta Terra E vai olhar O desenho na internet Dos arcos Eletromagnéticos Eles são Eles são Do direito E esquerdo Do planeta Vamos dizer assim E no nosso corpo Nós também temos Esse campo Direito E esse campo Esquerdo Então a polaridade Deste campo Ele é Negativo A direita E positivo A esquerda Isso Para a vibração Energética Do nosso organismo Ele sugere Ele estimula Que o lado direito Seja mais alcalino Tem uma afinidade Maior Para bactérias E parasitas E o lado esquerdo Tem uma afinidade Maior Para vírus E fungos Então ele seria Mais ácido Que tem relação Com a polaridade Tem relação Com a bioquímica No caso da acidez E da alcalinidade Mas o motivo Pelo qual isso acontece Na bioquímica É pela parte energética Pela parte De polos magnéticos Naturais Do nosso corpo Por isso Beto Que no rastreio De biomagnetismo É mais comum Que a gente tenha O imã negativo Do lado direito E o imã positivo Do lado esquerdo Por isso Que os protocolos Também são desenvolvidos Se vocês olharem Na fotinho Do protocolo ali Também ele é desenvolvido Dessa forma Porque se a polaridade Estiver invertida O imã vai ajudar A colocar o polo O campo Da pessoa Na sua polaridade Normal Negativa à direita Positiva à esquerda Que linda A sua pergunta Beto Que bom Que você se confundiu Gostei de falar Isso aqui Certo? Alguma dúvida Sobre isso Pode perguntar Gostaram da aula Hoje? O que acontece Gente? Vou contar pra vocês Nós estamos treinando Aqui, né? Esse negócio De lidar Com vídeos Com fotos Com mídias Divulgar Divulgar o biomagnetismo Representar os alunos Do IPM Não é fácil E a gente Tá sempre tentando Se aprimorar Eu já tenho Quase cinquentinha Então eu tenho Dificuldade aqui, né? Se eu olho Se eu olho na câmera Eu não consigo responder Se eu olho vocês Eu não consigo Me ajeitar por aqui Então eu sou Meio atrapalhadinha Italiana, né? E ainda uso as mãos Tudo Aí tenho que olhar As coisas que estão Acontecendo aqui embaixo Daí fica difícil Então a gente Tá se aprimorando Ajudem a gente A ficar melhor Ah, Adri O que é que você pode falar? Ah, Adri Pra onde você olha Pra ficar mais fácil? Então Os imãs ácidos No pulmão Lado direito E por que estamos Tratando com magnetoterapia? Beto, não Sobe lá Olha o lado direito Da foto No lado direito Desta imagem Nós temos O preto na pele Então Bate com o que eu Falei ali Do campo E é assim Que a gente vê No rastreio de biomagnetismo Quando tá natural O campo eletromagnético Daquele paciente E olha o lado esquerdo Do pulmão Tem o vermelho Na pele Então ali é Acidez Onde tá o vermelho É ácido Onde está o preto Na pele Alcalino Então tá Tá direitinho Aqui agora Eu acho que você Confundiu E aí Por que Estamos tratando Com magnetoterapia? Ah, perdão Eu li errado Então Os imãs ácidos No pulmão Lado direito É essa parte Que tá errada Tá Beto? É porque Estamos tratando Com magnetoterapia Uma coisa Não tem nada A ver com a outra Então a parte Do ácido ali Vê se você entendeu Se não Eu vou montar Uma aula De Um den Um den Não Um vagalume Um aulão vagalume Onde eu vou desenhar Isso pra nós Porque isso é importante Que a gente Que fique claro E a gente estabeleça A nossa linguagem Como biomagnetista Então segura Essa parte aí Agora Por que Que eu disse Que é magnetoterapia? Porque aqui Nós Por exemplo Esses imãs Que estão nos rins Não é pra tratar O par biomagnético Rin-rin Ali nós temos Um estímulo De dois polos Gerados Por imãs Ou seja Nós temos ali Um campo magnético Estático Com um polo sul Voltado pra coluna Na parte do rim E o polo norte Voltado pra periferia E eles estão na diagonal Então ali Na realidade Aquele polo sul do imã Ele não está Bem no rim Ele está ali Numa região Onde passa a artéria renal Que é pra estimular O fluxo sanguíneo E a filtração Do sangue Então isso é Magnetoterapia E o E o negativo Que é o preto Na pele Pra fora Esse sim Está no rim E esse daí É pra relaxar o rim Então nós estamos Utilizando Propriedades De campos Magnéticos Estáticos Gerados por imãs Pra estimular E relaxar Isso é magnetoterapia É um conceito A magnetoterapia É isso A magnetoterapia É a ferramenta De tratamento Dos biomagnetistas Vocês sabiam? Sempre que nós Utilizamos Campos magnéticos Estáticos Sobre o organismo Com a finalidade De tratamento De algo Então nós estamos Utilizando Magnetoterapia O biomagnetista Utiliza Magnetoterapia Para tratamento De disfunções Bioelétricas Que são os pares Biomagnéticos Então a diferença De um Da magnetoterapia É que nós temos Uma ferramenta De encontrar No corpo O melhor lugar Pra aplicar o imã Porque quando a gente Fala em magnetoterapia A gente fala assim Ah eu vou estimular A artéria Bota em cima da artéria Eu vou relaxar o rim Coloco o negativo Em cima do rim Agora Nós quando nós temos Um problema renal A gente como biomagnetista Vai rastrear o corpo E pode encontrar Mediastino Mediastino Que é proteus mirabilis Que causa Calcificações Cálculos renais Infecções Nos rins Podemos encontrar Herpes No ureter Então assim Pra nós Não é o mesmo Conceito da magnetoterapia Por isso que a gente Se chama A gente fala Biomagnetismo Dentro do biomagnetismo Também está A magnetoterapia Que quando nós Aplicamos os imãs O fato de aplicarmos Os imãs De polaridades Independente De estarem Em pares ou não Isso se chama Magnetoterapia Magnetoterapia É a utilização De campos magnéticos Pra tratar a saúde E aí eu tenho Os campos magnéticos Estáticos Gerados por imãs Campos magnéticos Pulsados Geralmente são gerados Por equipamentos Como estimulação Magnética transgraniana A fisioterapia Tem o equipamento TNS Que nada mais é Do que a utilização De campos magnéticos Pulsados Por quê? Porque você usa Corrente elétrica Pra modular uma frequência E encaminhar Essa frequência Pra dentro do organismo Onde tem eletricidade Tem magnetismo Então eles também Utilizam a magnetoterapia Ali no TNS Nós né Como fisioterapeutas Eu também sou E os biomagnetistas Campos magnéticos Estáticos Bonito Vamos falar sobre isso Tem um Tenho estudado Uma tese De mestrado De um médico Que Do Hospital das Clínicas De Porto Alegre Ele Escreveu essa tese Tem quase 200 páginas Escreveu essa tese Em 2020 E ele cita Essa classificação Bem direitinho Então as medicinas Eletromagnéticas E as medicinas De biocampo O biomagnetismo Ele usa as duas Então ele integra Por isso que nós somos Uma técnica distinta Mas toda a fundamentação Dela está No espectro Eletromagnético Vamos assim dizer O raio-x O ultrassom O laser O TNS Que o fisioterapeuta Usa para tirar dor O microondas Que eu usava Antigamente Quando eu me formei Hoje em dia Não tenho mais Nas clínicas De fisioterapia A não ser para fazer Clínica de estética Para emagrecer E tudo isso É eletricidade É eletromagnetismo Frequências e ondas E aí dentro Esse médico Ele cita nessa tese As terapias de biocampo E aí entra Desde a intencionalidade Humana Até a medicina Urbônica Que é de William Reich Cita também Os biofótons Os tratamentos Eletromagnéticos De calor De luz Então a cromoterapia O que é? É a utilização De campos eletromagnéticos E nós temos Uma nomenclatura Que está esquisita Que ele conseguiu juntar E que eu achei Bem interessante Vou trazer esse estudo Para nós Pode deixar Compartilhar Isso com vocês Estudei 200 páginas E vou ensinar Em uma hora Para vocês Uma hora eu demoro mais Que eu falo muito Mas duas horinhas Aqui no YouTube Num aulão Tá bom? Beto Fechou? Beijo para vocês Obrigada pela companhia Se você ficou com dúvida De novo aí Beto Por favor Faz a pergunta Outra vez E aí a gente Vai ajudar Tratamento de dor Tem algumas perguntas aí Eu vou ler elas Depois com a Dai E aí vamos Vamos Trazer esse conteúdo Também Para responder Essas perguntas Coloca o aulão Coloca no aulão Qualquer dia Pares para recuperação De cartilagem Iris Lindo isso Temos pares De recuperação De cartilagem Sim Pode deixar Que eu vou colocar Sim senhora Pronto É Viu Sandra Aí mesmo que tá dor Ok Então Gente Obrigada pela companhia Se vocês não estivessem aqui A minha noite Não seria tão agradável Né E É um prazer Responder as perguntas De vocês Beijo Até na terça-feira que vem Não esqueçam Do DEM Humanitário Divulguem Para os pacientes De vocês O DEM Humanitário Lá na Semana que vem Beijo Daizinha Obrigada pela ajuda Você é uma linda